Os nomes das pessoas que obtiveram certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros foram publicados na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou os resultados do exame que foi aplicado em outubro do ano passado, dividido por níveis avançado, avançado superior, intermediário e intermediário superior. Para receber o certificado, o candidato precisa ter desempenho satisfatório no teste de português que é desenvolvido pelo Ministério da Educação. O exame é aplicado no Brasil e também em outros países, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. Internacionalmente, o certificado chamado de CELP-Bras é aceito por instituições para comprovação de competência na língua portuguesa. E no Brasil, em universidades para ingresso de estrangeiros para cursos de graduação e pós-graduação. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto